O nosso sistema por fora, para a gente imaginar como seria o sistema e descrever as telas com todas as formas de utilização. Cada fluxo que a gente escreve naquele conjunto de interações, definem as possibilidades que o ator que interage com aquele caso de uso ou os atores têm de realizar de ações naquele caso de uso. Então você pode descrever, sem detalhes de implementação, qualquer interface de interação entre ator e sistema usando essa técnica. Existem formas de descrição diferentes. Eu vou dar uma aula um pouquinho mais teórica daqui a pouco sobre caso de uso, onde eu vou mostrar uma apresentação para vocês. Existem outras formas de descrever além da numerada. Você pode descrever de forma discursiva, por tabela. Por que eu prefiro a numerada? Eu prefiro a numerada porque depois você sincroniza ela com a modelagem de sequência, com a modelagem de interação. E aí você tem a ação do ator e como o sistema vai buscar o recurso para responder àquela sensibilização do ator. Então aqui a gente tem um sistema que só tem pessoas interagindo com ele. Então a interface para pessoas, num sistema tradicional, vai ser uma tela. Poderia ser outros tipos de interface também. Se você estivesse falando, por exemplo, de um sistema de reconhecimento de gestos, de sistemas de reconhecimento de comportamento, você estaria falando de outros tipos de interface. Você poderia ter uma interface de interação, que seria uma câmera, e você teria um algoritmo de interpretação de imagem por trás, que estaria fazendo o reconhecimento. A gente tem uma suíte de videogame que trabalha dessa forma, que trabalha com reconhecimento de imagem, também bibliotecas prontas, inclusive, para esse tipo de programação para você fazer. Então ali na catraca, por exemplo, quando você está entrando na catraca, a nossa catraca hoje trabalha com reconhecimento de imagem, a sua interação não é propriamente uma tela. A sua interação é uma câmera, ela que faz o seu reconhecimento. Tem todo um conjunto de rotinas atrás que converte a sua imagem num algoritmo biométrico, e aí ele entra lá dentro e verifica se você existe ou não, se está ativo ou não, e aí libera a catraca. Outra interface que vocês usavam antes, que não era uma tela propriamente dita, era quando vocês tinham a carteirinha FID e passavam, vocês tinham um sensor FID ali, que faziam o caso de uso para vocês entrarem. Então, a gente costuma associar caso de uso com tela, mas não necessariamente vai ser uma tela, pode ser outras coisas com as quais você vai interagir, e vai ter que ter ações do sistema e resposta do sistema. E a interação não necessariamente vai ser feita pelo teclado ou pelo mouse, pode ser feita de outras formas. É isso que tem que ficar claro, porque a gente acaba associando na nossa cabeça que caso de uso é tela, mas não. Caso de uso pode ser uma API na nuvem, que outro sistema vai acessar, e vai ter lá o conjunto de interações que vai fazer com aquela API, e vai ter a resposta para o sistema. O sistema que está acessando a sua API, nesse caso, é o ator, e você, a sua API, é o caso de uso, não tem uma tela propriamente dita. Então, isso tem que estar claro, que a gente tem que identificar na nossa análise todas essas fronteiras do nosso sistema. Vamos chamar de fronteira, porque o nome técnico que essa classe ganha depois na análise é classe de fronteira. A gente tem um cara aqui para modelar esse cara, chamado de boundary, que é fronteira, que ele vai determinar as fronteiras do seu sistema. E a definição de ator é tudo que é externo ao sistema, que interage com o sistema. Por isso que tem a fronteira, dali para dentro é seu sistema, dali para fora não é. Beleza? Então, isso, isso são conceitos que tem que ficar na nossa cabeça quando a gente pensar em análise. A gente está preocupado com a fronteira, e com os recursos que a gente vai precisar para fazer aquela fronteira funcionar. Por enquanto, a gente está só olhando aquela camada de fora. A gente não está preocupado com o dentro. E aí, a gente viu aqui um caso de uso. Estou tentando baixar outra coisa aqui, mas está bem rápido, né? Aqui eu vou mostrar para vocês uma análise. Isso aqui é um sistema de controle de acesso. Para a gente ter uma ideia aqui de como começa a fazer sentido, como a gente consegue entender o sistema só olhando para essa imagem. Eu vi que alguns alunos sofreram, tiveram que dar print na tela. O Astar tem esse Sport Image aqui, para você exportar o diagrama como PNG. Você pode exportar ele como PNG e colocar no documento. Tá bom? É mais fácil do que dar o print screen. Fica um pouquinho mais legal também, com mais qualidade a imagem. Então, vocês não precisam dar print screen. Mas isso é normal, tá? Até eu descobri o recurso também de print screen. O Windows Shift S é uma mãe, né? Você corta onde você quer. É isso? Nossa! Eu também demorei para descobrir esse, mas quando eu descobri foi legal. É, antigamente eu dava print screen, colava no PNG e recortava o PNG. Aí depois eu passei para o PNG, mas agora eu não fazia assim. É. Ó. Mas o Export Image ainda é melhor do que esses dois, tá? Ele ainda é o melhor do que esses dois, porque ele vai com a qualidade full para você usar. Qual que é o lance da análise, gente? Se eu for explicar um sistema de controle de acesso, verbalmente, escrever, eu vou gastar muito para explicar. É isso que eu quero falar para vocês sobre modelo, tá? Só que olhando isso aqui fica mais fácil de você entender, porque esse modelo, ele está falando muito com pouco. Tem pouca coisa aqui na tela. Tem o sistema inteiro representado aqui com imagens. O que a gente consegue saber aqui olhando se você conhece? Por exemplo, esse carinha aqui é o de pacote. É o Package. Ele serve para representar módulos do seu sistema. Tá? É esse carinha aqui, ó. O Package, ó. Beleza? Pacote do seu sistema. Então, eu tenho aqui quatro módulos. Eu tenho o módulo administrativo, o módulo ponto de controle, o módulo de importação e o módulo de auditoria. Tenho quatro módulos do meu sistema. Você olhando isso aqui, se você conhece as notações, você interpreta isso. Esse sistema tem quatro módulos. Tá? Quem são os atores desse sistema? Eu tenho o usuário, eu tenho o segurança patrimonial, eu tenho o tempo, eu tenho o operador de segurança e eu tenho o gestor de segurança. Então, só olhando isso aqui, eu não consigo saber o que cada um faz. Eu vou precisar de documento de apoio dizendo os papéis. O documento de apoio que eu tenho é o documento de visão onde eu posso ter esses caras. que é o documento próprio para isso. E aqui eu sei que o usuário, ele pode ser empregado, contratado, estagiário ou visitante. Já sei que ele pode ser um desses quatro caras aqui, vai ser o usuário. Beleza? E aí eu venho para o módulo administrativo. O módulo administrativo, ele é o quê? Onde eu configuro o sistema para ele funcionar. O que é configurar o sistema? Eu digo os pontos de controle, a rota, se é de saída, se é de entrada ou se é de ambos. Eu digo quais equipamentos tem nesse ponto de controle, o que ele valida no ponto de controle, qual o tipo de validação, se ele vai usar crachá, se ele vai usar biometria, se ele vai usar ambos, se ele vai solicitar EPI quando entrar. Isso tudo pode estar configurado nesse sistema. E aí vem aqui, cadastrar cartão. Ele usa cartão RFID igual vocês usavam. Esse sistema foi modelado em 2011. É um sistema antigo. Cadastrar e configurar ponto de controle. Ponto de controle, sistema de acesso, é todo lugar onde vai ter um controle de rota. Onde vai validar se você pode passar ou não pode. Esse é o ponto de controle. O ponto de controle, ele tem um sentido ou ambos. Ele é só de entrada, ele é só de saída ou ele entra e sai. Só que você tem que cadastrar ele porque ali tem equipamentos que você precisa saber qual o ponto de controle. Então tem uma configuração técnica que você tem que fazer. Você vai dizer qual equipamento que é, qual tipo de validação ele faz, qual porta que está usando lá, etc. Tudo isso na configuração. Cadastrar rota são as rotas possíveis. Por exemplo, se aqui fosse um instituto militar e cada prédio fosse controlado, vocês só poderiam acessar esse prédio aqui nesse lugar. Então vocês teriam uma rota que só te daria acesso aqui. Se você fosse acessar outro prédio, como você não precisa acessar outro prédio, você não acessaria. Você não teria a rota que vai até a sala do outro prédio. É isso. Esse é o conceito de rota. Por que você precisa ter o conceito de rota? Para você não cadastrar todos os pontos para todas as pessoas. Seria uma loucura. Imagina, você tem 15 catracas até chegar na sua sala. E você tem 50 empregados que trabalham lá. Aí você vai cadastrar 15 catracas para os 50 empregados. Aí você trocou uma catraca, você tem que ir em 50 empregados e alterar. Não é assim que funciona o controle de acesso. Você tem uma rota que tem todos os pontos que você tem permissão, que aquele grupo tem permissão e se essa rota mudar, você só altera a rota. Os empregados continuam com direito a ela. É assim que funciona. Aqui tem uns carinhas novos que é esse cara aqui, esses includes aqui. Está vendo? O include, o extend, eles são relacionamentos entre casos de uso. Eles não são relacionamentos entre ator e casos de uso e nem entre ator e ator. Entre ator e ator a gente tem a herança. E entre ator e casos de uso a gente tem a comunicação. Mas a gente não tem o include, o extend entre ator e casos de uso. Só entre casos de uso e casos de uso. O que é o include? O include é como se você pegasse parte da descrição e separasse em outro documento. Ou para facilitar a sua organização porque você vai usar essa descrição em vários lugares. Por exemplo, tudo que você acessa no banco, no caixa eletrônico, pede senha. Não pede? Você vai tirar o extrato? Pede senha. Vai tirar o saldo? Pede senha. Vai tirar... dinheiro, pede senha. E é sempre a mesma sequência. Insere cartão, impressão digital. Alguns casos, cartão, as senhas, três letras. Sempre o mesmo conjunto de interação. E aquele caso de uso tem vários caminhos para você fazer que vai ter essa descrição. Você não vai querer ficar repetindo isso várias vezes. Você vai separar isso num documentinho que mostra aquela interação e vai dar um include no trecho que você quer. Você só isolou o particular. Como se fosse uma function de descrição. é para isso que serve o include. E o extend é quando você vai estender um caso de uso com funcionalidade do outro. O que é isso? Por exemplo, eu tenho o cadastrar aluno. Só que no cadastrar aluno eu tenho lá para consultar o aluno que abre o caso de uso de consultar aluno. Eu estou estendendo a utilização do cadastrar aluno com o consultar aluno. É outro caso de uso, mas eu estendi a funcionalidade dele com a consulta. Então eu posso ter essa anotação para mostrar que está fazendo uso dessa descrição. Eu acho que copiou, hein? Eu reclamei, mas copiou. Depois a gente vai olhar lá. Eu quero mostrar essas telas aqui. Aqui, associar a rota no manter o usuário. O usuário tem o equipamento. Esse aqui está falando especificamente de EPI, porque você pode ter áreas que você acesse que precise comprovar que você está entrando com EPI, por exemplo. Então você... A ideia desse projeto era você enxertar uma tag RFID no EPI e o cara ter que passar no leitor aleatoriamente no EPI. Essa era a ideia. Imagina o seguinte, você tem uma área que você precisa usar capacete. Você pode aferir 100%, todo mundo que entrar tem que passar o capacete ou você pode fazer isso randomicamente. Randomicamente, você pede para o cara qual é o EPI. Passa o seu EPI aí. Aí tem uma tag enxertada RFID que vai ter que passar pelo leitor. Isso é fácil com capacete, é fácil com bota, não dá para fazer isso com luva. Dependendo da luva, não dá para fazer. Com protetor auricular daria para fazer se fosse o de tambor. Enfim, essa é outra coisa, recursos de sistema você planeja, mas às vezes o recurso não vai cobrir 100% da necessidade. Isso pode acontecer. E coletar perfil biométrico que é o quê? Cadastrar a digital. Aonde que você tem o caso de uso para entrar que é muito comum na academia, você passa lá só digital, não passa? É um outro caso de uso. tem lá o leitor na catraca, vai ler sua digital, vai validar o código que valida aquilo ali, não valida só se você existe, valida também se a sua mensalidade está paga para te autorizar. E aparece na tela do cara a resposta se você pode entrar ou não. Por que tem que aparecer? Porque se você não pagou a mensalidade, tem que avisar o atendente que você não pagou a mensalidade. Ou só te bloqueia, é um sistema ruim, só te bloqueia e você tem que falar não consegui entrar, o cara vai lá e vai conferir. Então essa é a parte administrativa. A parte administrativa vai ter esses casos de uso. O ponto de controle é o que vai rodar na catraca. Imagina, tem um torniquete, uma catraca. Controle de acesso é extremamente complexo. Por quê? Porque você pode ter tanto uma catraca que é de fácil, você burla facilmente. A catraca, você precisa ter ali uma pessoa física também geralmente gerenciando, porque precisa fazer o cara crachar para você passar. Ou você vai ter um torniquete mesmo. O torniquete é o quê? Aquela catraca que vai até o teto que você não consegue pular, não consegue burlar, que você tem que passar por ela. Isso é um torniquete. Ele serve exatamente para essa gestão de acesso. Aí tem o acessar perímetro, o usuário, aqui ele acessa ou não acessa, vai conseguir entrar ou não entrar, liberar forçadamente. Está lá o segurança, o cara não conseguiu entrar, o segurança pode ter autonomia de algo, o crachá está com problema, liguei para a central, a central liberou, ele vai liberar você forçadamente, ele vai registrar essa liberação e vai te liberar. Aqui é parar a sirene, no ponto de controle foi criado o mecanismo que a cada três vezes que você tentava indevidamente, ele disparava uma sirene, alertando que está tentando acesso indevido. tem que ter um recurso para o segurança parar a sirene, senão ia ser um inferno. E configurar a estação que é um recurso administrativo, o operador de segurança vai lá e configura o ponto de controle dizendo o que ele se trata, qual ponto que ele é no seu sistema para dizer se pode passar ou não pode passar. Importação de dados é para você integrar com sistemas locais, por exemplo, você tem o sistema de folha de pagamento, você tem o sistema de contrato, você tem o sistema dos estagiários, você tem o sistema dos visitantes, aí você vai trazer esses dados para o seu sistema para você fazer essa gestão, de tempo em tempo você tem que trazer esse dado, porque você não vai integrar o seu sistema a cada empresa que você entrar. Quem vai integrar é esse serviço de importação que vai trazer os dados para o seu sistema. Você poderia cadastrar tudo manualmente? Poderia, mas para uma empresa que tem mil empregados já começa a ficar inviável esse cadastro manual, ter rotatividade de terceiro, rotatividade de empregado, rotatividade de estagiário, rotatividade de visitante, você cadastra manualmente. Então, o serviço de integração é uma possibilidade. Qual que é a única coisa que você precisaria redesenvolver de empresa para empresa? O sistema de integração, o serviço de integração, isso precisaria ser recodificado de empresa para empresa. ou você criar um esquema onde você parametrizaria isso da onde vai buscar e trazer. Você poderia também. E a parte de auditoria que é consultar informações de acesso, imprimir informações de acesso só para saber acessos indevidos, acesso por ponto de controle, acessos por rota, quem está em tal área. Isso é uma outra coisa que o sistema de acesso dá quando você tem controle de entrada e de saída, ou seja, os presentes na área. Isso é muito importante quando você tem áreas de risco. você pode ter, por exemplo, uma área que tem tambor de amônia. Aí está tendo um vazamento de amônia. Pô, tem que evacuar a área. Quem que está na área? Saiu todo mundo? Você precisa saber os presentes na área. O sistema de segurança geralmente tem isso para você fazer esse tipo de controle. Deixa eu pegar aqui. Quando eu falo para você... Opa, estou abrindo a coisa errada. Quando eu falo para vocês que um sistema pode ter... Você lembra que eu falei que a solução pode ter vários projetos? Que os projetos, eles estão divididos? Esse é o conceito quando você fala de módulo. Cada módulo desse aqui é um projeto diferente. essa aqui é uma parte da análise, tá? Essa aqui é... É a análise inteira. É óbvio que eu não vou entrar em tudo ainda. Eu quero mostrar as telas só para vocês terem ideia de como ficaria a descrição. Uma outra técnica boa para você descrever o caso de uso. É óbvio que essa técnica vai fazer você gastar mais tempo do que você deveria. É você fazer um rascunho dela, fazer um protótipozinho dela. Aí você pode usar um pencil da vida para fazer o wireframe, usar alguma ferramenta de wireframe para você não gastar tempo com codificação, mas para facilitar você descrever a tela. Não tenho pretensão nenhuma de fazer o projeto funcionar, tá? Esse projeto foi desenvolvido em 2011, 2010, 2011. Eu só quero mostrar, de fato, as telas. Na época ele funcionou. Mas eu tive que demonstrar ele funcionando. Ele foi meu projeto de mestrado. Não tem nem a base na minha máquina configurada. aqui, ó. São os projetos. Cada cara desse aqui é um projeto dentro da solução. Cada projeto tem N arquivos. Beleza? Então, vamos para o administrativo. Para a gente começar a olhar aqui tela por tela. Para a gente entender. Eu posso mostrar isso aqui livremente, é tudo a minha autoria. Não precisa se preocupar. Vamos pegar lá o cadastrar cartão. Então, vamos pegar o cadastrar cartão. Uma tela comum de cadastro, igual aquelas que vocês viram. Tem os campos do cartão. Salvar, cancelar, alterar, excluir. Bonitinho. Beleza? Tipo do cartão. Se era um smart card. Se é um ECPF. Se é um FID. Hoje em dia eu conseguiria usar o token do ECPF sem problema nenhum. O A3. Inclusive, já programei um programa para fazer assinatura digital usando o certificado digital A3. Conhecimento é uma coisa acumulada. Você vai aprendendo as coisas e usando em novas soluções. Isso que é o legal. Essa é uma tela simples. Se a gente pegar aqui... Deixa eu ver se eu cheguei a fazer as sequências do cadastrar cartão. Pegar aqui. Quando eu falo da descrição, o porquê é importante. Esse aqui é um diagrama de sequência. Não tenho pretensão nenhuma de ensinar vocês mostrando essa imagem. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um diagrama de sequência. Mas, o que é interessante a gente olhar aqui? Isso aqui é descrição de caso de uso. Está vendo? se a gente olhar no diagrama de sequência, a interação do ator com a classe de fronteira é descrição de caso de uso. Informar os dados do cartão e clicar no botão salvar. Está vendo? Descrição de caso de uso. Aquele passo 1 e 2 do fluxo lá de incluir. Aqui é o conceito da Model View Controller. Isso aqui não está usando repositório. Os métodos estão escritos direto na própria classe. Na classe cartão. Estou cagando a minha análise. Daqui para dentro é método de programação. Está vendo? Isso aqui é um método que recebe objeto ao cartão. Isso aqui é um método para validar, limpar controle. Isso aqui é um método para carregar grid. Incluir, listar todos que retornam listo de cartão. Então, o que a gente descobre depois que a gente fizer a descrição de caso de uso? A gente descobre o que o sistema vai precisar para salvar funcionar. Não tem detalhe do código que você vai fazer para incluir ou para listar todos. Isso é detalhe de programação. Isso o programador vai resolver. Você vai ter que saber fazer esses métodos para você fazer. Não tem jeito. Mas, em qualquer linguagem que você escrever, se ela for orientada ao objeto, se você criar os objetos dessa forma e criar esses métodos, vai funcionar. Essa é a questão. Geralmente, quem faz isso aí tem um tipo de uma empresa. Tem um cara contratado só para fazer essa mobilagem ou é o próprio desenvolvimento? Então, sabe, esse negócio de só se a empresa for muito grande que você vai ter separação de papéis. Normalmente, cara, todo mundo vai ser severino, cara. Entendeu? Vai ser faz tudo. Por exemplo, eu, a minha habilidade com design não é legal. Eu me viro. Eu trabalho. Fiz até uma tela bonita semana passada. Faço algumas telas bonitas. Mas, assim, não sou designer. Só que eu não tenho um designer à minha disposição. Entendeu? Então, eu tenho que me virar. A minha especialidade é back. No bom sentido. Não que no mal não seja bom. Não é. Não faça. Mas é back-end a minha especialidade. Back-end. Às vezes, o back-end também. Aí é ruim. Vamos lá. Pessoal, é todo mundo adulto aqui. Vamos voltar para a aula porque a sétima sete está fazendo a gente fazer piada com o back. E vai ficar gravada essa porra aí. Não usem drogas, crianças. Não usem drogas. Ficou gravado. Vamos lá. Então, dentro do nosso processo de análise, o lance é chegar nisso. Descobrir o que o sistema precisa para fazer. Porque daqui fica fácil depois você programar esses métodos. É, você descobrir. E aqui eu tenho uma tela simples. Vou salvar. E sabe o que é interessante? É que tem que ser exatamente assim. Não sei se está exatamente assim porque eu alterei. Mas vamos lá. Vou clicar no botão salvar aqui para ver se ele segue a sequência. Aqui, tem o validador quanto esvalida. Esse cara aqui verifica os meus controles. Esvalida. Está vendo? Ele verifica. E se ele retornar a true, tem uma condição de guarda aqui que depois a gente vai aprender. Se o validador for true, aí ele segue. aí isso aqui tudo é detalhe de implementação. Mas aí ele faz o incluir. Aqui, está usando o web service. Eu fiz isolamento com camada de web service. Na época não tinha API REST. Não tinha nada. Até devia ter, mas não era falado. Eu usei tudo o protocolo SOAP aqui. Usei o web service. Para quê? Para colocar embaixo de SSL toda a comunicação. Essa foi a ideia. E aí ele faz o incluir. E aqui ele não vai entrar lá. Porque o incluir está aqui na controladora que é o web service. O incluir. Que depois vai usar o incluir do cartão. Que aí você tem que entrar lá no web service. Lá no serviço. onde vai ter o incluir que faz o cartão incluir. Aqui é a controladora ser cartão e ele executa o incluir do cartão para fazer a inclusão. E aqui no incluir é que está o código de inclusão. Aonde? Aqui? Não, é que ele vai hierarquizando. Esse código aqui está dentro desse aqui. Se você fechar ele fecha tudo. Ele vai hierarquizando. Beleza? Então você vê que a programação está igual a modelagem. Que é a ideia. E outra coisa aqui. Vou pegar um caso de uso mais complexo. Esse aqui que tem a inclusão. Só para a gente entender como é o mesmo. Manter o usuário. cadastro de usuário. Tem o cadastro principal do usuário. Aqui os papéis estão definidos no perfil direto. O que ele é. Foi essa forma que a gente achou. Está bloqueado ou não. Matrícula de rede. E aqui são os includes lá que a gente colocou. associar equipamento. Associar equipamento. Cadastro do perfil biométrico. As rotas. E os cartões que ele pode usar. Por que? Ele pode ter mais de um cartão. Ele pode ter perdido um cartão. Ele pode ter esquecido em casa. Tem que associar o cartão temporário para ele. Tudo isso. Então esse caso de uso aqui é bem mais complexo. A descrição dele vai ser bem mais complexa. Ele tem o fluxo de inclusão, alteração, exclusão, incluir cartão, alterar cartão, excluir cartão, incluir rota, alterar rota, excluir rota, incluir perfil biométrico, excluir perfil biométrico, incluir equipamento, excluir equipamento. Tudo isso vai ter que estar descrito no documento de caso de uso. Todos esses fluxos. E todas as regras de negócio que ele tem associado. Por exemplo, o equipamento que está dentro da naturalidade, a rota, e por aí vai. Outras regras que você possa colocar aqui não pode ter mais de dois cartões, vamos dizer que você tem essa regras. E por aí vai. Uma vez cheguei na fábrica, esqueci meu cartão em casa, esqueci o temporário em casa, segurou, você não queria deixar entrar. Eu falei, então eu não trabalho? É isso, você está dizendo que eu não posso entrar e trabalhar. tem que dar um jeito. Nem que ele registre o meu acesso manual. Mas aqui, para você ter ideia da complexidade que pode virar o negócio e aí que o diagrama de sequência vai te ajudar a você não perder muito tempo, é quando você começa a pensar numa coisa dessas. tem que buscar vários dados para a tela, tem várias ações, então tem coisas onde a sua análise começa a fazer sentido, porque tem muita coisa para você fazer que você teria que programar sem pensar e que você pode estruturar antes do seu pensamento para depois programar. Tipo um mapa. Você está descobrindo o que você tem que fazer antes de fazer para você economizar tempo na hora que você for fazer. Então essa é a ideia. Então, a complexidade do seu diagrama e a utilidade dele vai variar de acordo com a complexidade do seu caso de uso. Quanto mais complexo força é o caso de uso, mais trabalho você vai ter na análise. Só que se você fosse programar isso aqui coisa a coisa, você ia gastar muito mais tempo. É muito mais fácil você refletir. Tem um ditado que é muito importante quando a gente pensa em análise de desenvolvimento, que é o seguinte, se eu tivesse 10 horas para cortar uma árvore eu passaria 9 afiando o machado. É melhor do que tentar cortar com o machado cego. E você vai gastar menos esforço porque o machado vai estar mais afiado. Então você pensar sobre o problema, você gasta muito menos tempo refazendo uma seta aqui do que se você programou uma rotina na ordem errada ou da forma errada e você tiver que corrigir. Essa é a questão dos modelos. E é por isso que eu uso o modelo. Para pensar antes de fazer. Para ganhar tempo. Modelo não é para perder tempo. Onde é que o modelo vira um peso? Quando eu tenho que fazer ele depois do código. Já resolvi o problema. O que eu tenho que fazer a porra do modelo? Ele não me serve mais para nada. Eu tenho que pensar nos modelos antes para quê? Para eu economizar tempo na hora que eu for fazer. Eu preciso fazer modelo para tudo? É claro que não. As telas de cadastro bunda que não tem complexidade. Eu não preciso ficar gastando tempo para fazer modelo para esse cara. Já sei os métodos que vai ter. Já está no sangue. Já pôr de fico. Agora, quando eu começo a ter telas muito complexas onde o meu pensamento tem dificuldade de raciocinar tudo o que eu vou precisar para essa tela. Vamos olhar essa tela aqui do próprio usuário aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar o cadastro de usuário. Tem que trazer o cartão, tem que trazer as rotas, tem que trazer os perfis biométricos que estão cadastrados, tem que trazer os equipamentos quando tem o usuário selecionado. Tem que trazer o usuário quando ele digita a matrícula. tem que trazer o usuário, tem que trazer os dados do usuário, tem que trazer esses três. Aqui para o cartão tem que trazer os cartões que estão disponíveis e o tipo de cartão. Nas rotas tem que trazer as rotas. Então, olha só a quantidade de coisas que você tem que ter programado previamente a essa tela. Se você for descobrir quando você está programando, você vai ficar gastando tempo reprogramando ou até mesmo programando coisas que já existem porque você não olhou que já existia quando está fazendo. E na hora de salvar, aplicar todas as regras de negócio necessárias. Então, o que eu quero dizer é que essa arte da modelagem está se perdendo porque as pessoas estão deixando para fazer o modelo depois que codificou. O modelo depois que codifica não serve para nada. Vai servir para o cara que vai dar manutenção ainda assim se ele perder tempo lendo o modelo. Mas para você foi só um ônus. Você só deve fazer modelo quando o seu pensamento estiver obscuro e você precisar esclarecimento. Você precisa ganhar velocidade. Você não deve ficar gastando tempo com o modelo quando você não precisar disso. E outra coisa que o modelo ajuda é você descobrir solução. Por quê? Uma das partes que tem é a estrutura de dados. Deixa eu pegar aqui o modelo. Esse aqui é o modelo do sistema. isso aqui são como se fossem as tabelas só que são as classes que tem os métodos também. Todos esses métodos foram descobertos na análise. Todos esses métodos. Mas aqui está como as classes se colaboram o que tem de dado. É um erro muito comum que a gente tem é a gente olhar assim cada caso de uso vai ter uma classe. Não, não vai. Não é assim que funciona a análise. Isso aqui é a estrutura de seus dados. Isso aqui não tem nada a ver com o seu caso de uso. o seu caso de uso vai usar isso aqui vai consumir isso aqui. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer aqui que esse caso de uso aqui está usando a classe de cartões aqui está vendo? Tem o usuário tem o cartão do usuário equipamento ponto tem o cartão tem as rotas tem o hash da digital está usando dados de terceiro de estagiário de visitante de funcionário então está usando tudo isso aqui e essa combo aqui é carregada de acordo com o tipo do usuário que está aqui que pode ser empregado estagiário visitante ou contratado são os quatro tipos então você vai usar o conjunto de dados necessário para você fazer o caso de uso funcionar de onde que vão vir esses dados que você está fazendo a sua análise você lembra que a gente começou a descrever lá nos nossos requisitos quais dados transitavam lá começa a dar a ideia dos conjuntos de dados eu posso utilizar para modelar minhas classes as mesmas técnicas que eu utilizo para modelar diagrama de entidade de relacionamento quais são as técnicas mais comuns eu começo a pensar em conjunto de dados isolados cada conjunto de dados é único e só tem aquele tipo de dado então é isso eu botei o cartão eu botei o equipamento são conjuntos de dados isolados depois eles se colaboram e você vai precisar de caras no meio para eles se colaborarem se for vários para vários você precisa colocar um cara no meio se for um para vários você vai só redachar para o outro então esse tipo de relação você também usa na classe para a gente aprender classe a gente vai ver que ela ganha um outro nome chamado multiplicidade mas a ideia é a mesma tem técnicas específicas para modelagem de classe tem uma técnica chamada análise textual de abote onde verbo viram as ações viram os métodos substantivos viram se não me engano nomes próprios viram o nome da classe substantivos viram atributos tem uma técnica chamada técnica de modelagem textual de abote que você pode usar também e você pode usar também as formas normais não sei se o professor Rafael Quierelli mostrou para você formas normais não mostrou? mostrou formas normais você pode usar formas normais também e você pode usar tudo que você sabe para modelar da melhor forma não precisa ficar limitado a uma técnica ou outra pô, eu tenho um campo aqui que está composto eu posso quebrar por quê? porque a primeira forma normal fala que não pode ter campo multivalorado é o campo composto não é isso? eu tenho um campo aqui que tem uma chave composta mas eu tenho herança parcial de chave é a segunda forma normal não pode existir herança parcial de chave de campo chave então eu tenho que separar isso em outra tabela porque existe uma herança parcial de campo chave a segunda forma normal só é aplicável quando você tem chave composta se você não tem chave composta você pode pular para a terceira não é isso? e tem a terceira forma normal que você não pode ter dependência parcial de campo não chave dependência profissional de campo não chave é que aí você tem que separar aquilo numa tabela à parte levar o código e levar o código para aquilo tem cinco formas normais se você souber as três e aplicar as três primeiras está ótimo você não precisa saber as outras duas você vai aplicar as outras duas não são tão importantes quanto as três primeiras as três primeiras são fundamentais mas não é sinal que você possa ficar que você deva ficar só nisso você pode usar sua sensibilidade para o conjunto que é separado você está vendo um dado que está se replicando isso aqui devia estar separado em outra tabela você está vendo um campo multivalorado o cara começa a armazenar e-mail com campo e vírgula armazena vários e-mails com ponto e vírgula isso claramente é uma violação da primeira forma normal você tem um campo multivalorado ali que devia estar separado em outra tabela os e-mails por que aqui isso é complicado porque se tiver um e-mail errado ali você precisa alterar o registro inteiro você não altera só o e-mail as formas normais elas existem para você evitar problemas de alteração exclusão inclusão e seleção é para isso para você não ter trabalho monstruoso aplicando as formas normais bem então esse é o módulo administrativo todos os casos de uso aqui todos os casos de uso aqui deixa eu voltar aqui cadê abriu um monte de coisa todos os casos de uso aqui viraram uma interface por que viraram uma interface porque eu só tenho o ator aqui que é a pessoa e está interagindo direto com a interface do sistema aqui está com uma interface Windows Phone podia ser uma interface web podia ser um app do celular não tem problema pessoal o ruído está me incomodando vamos fechar aqui eu tenho o ponto de controle o ponto de controle é um pouquinho diferente porque o ponto de controle vai rodar na estação então o ponto de controle é esse cara aqui ele foi imaginado dessa forma aqui ele está monitorando o equipamento quando o cara passa mostra a foto da pessoa aqui tem a identificação do ponto isso aqui é a configuração se ele exige biometria cartão e senha aqui está integrado com o Active Directory e se tem inspeção de equipamento 100% ou randômico então quando o cara vê a tela imagina tem uma tela na frente da catraca dizendo como aquele ponto funciona se você precisa autenticar o crachá e passar a biometria autenticar o crachá passar a biometria e passar a senha lembrando o seguinte as regras de controle de acesso se aplicam para os sistemas de controle de acesso físico como é que funciona controle de acesso controle de acesso qualquer sistema é dividido em duas etapas quais são as etapas autenticação e autorização autenticação é a forma que o sistema vai encontrar de saber que você é quem você diz que é e autorização é saber se eu já sei quem você é é saber se você pode acessar o que você está tentando acessar então são dois processos o primeiro é descobrir se você é quem você é e o segundo é se você pode adentrar ou não descobrir se você é quem você é tem três formas ou é algo que você sabe ou é algo que você tem ou é algo que você é são essas três formas algo que você sabe totalmente sem só você sabe uma palavra secreta bate na porta diz a chave secreta o cara fala em voz alta e entra ao que você sabe é usado há muito tempo como autenticação ao que você tem todo mundo usa na porta da casa você tem a chave você entra você não tem você não entra isso funciona com acesso físico também se você não tiver a chave você não consegue entrar pelas vias normais você vai chamar o Bruno nosso amigo para arrombar a porta para você o Bruno vai ter o maior prazer em fazer isso ou vai só pular o muro pegar a chave voltar e abrir ele já fez isso foi mais rápido inclusive ou algo que você é que é o que vocês passam na catraca ali identifica o rosto de vocês e deixa você entrar hoje inclusive minha esposa fez uma piada falando que não tenho mais risco de esquecer a carteirinha porque eu nunca vou esquecer minha cara em casa é uma verdade a biometria é algo que você é ela pode ser da impressão digital pode ser da isso pode ser reconhecimento de face pode ser reconhecimento de comportamento reconhecimento de caminhada tem várias formas de você fazer a biometria e os níveis de segurança variam de algoritmo para algoritmo e de que você configura no sistema pode ter níveis de segurança diferentes que variam inclusive pela qualidade do equipamento que está fazendo aquilo tem equipamento que valida outras coisas além de só imagem por exemplo tem gente montando boneco para entrar no banco boneco com a foto vai depender muito do algoritmo da qualidade etc tem sensores de biometria da impressão digital por exemplo que ele consegue ver se tem pulsação embaixo o seu regime de veias que está por baixo do seu dedo se é realmente da pessoa não verifica só a parte de cima então e depois tem a permissão se você pode ou não fazer aquela função mas a primeira missão de qualquer autenticação é descobrir se você é quem você diz ser e os níveis de segurança vão variar de acordo com o valor da coisa que você está fazendo por exemplo para acessar uma área livre só o crachá serve para acessar um restaurante só o crachá serve para acessar uma área um pouco mais controlada opa tem que passar biometria passar o crachá é a biometria para acessar uma área perigosa biometria tem que garantir que acesse que a pessoa quer acesse para você ter ideia nós temos sistemas na fábrica que o cara para usar um equipamento ele tem que fazer autenticação e ele tem que estar com treinamento válido no sistema de treinamento senão ele não pode liberar aquele passo sistema tem os treinamentos que ele faz em outro sistema e o sistema se conversa se ele não tem o treinamento ele não pode entrar tem uma área controlada lá que trabalha com produto radioativo para ele entrar nessa área ele tem que estar com o aso em dia senão ele não pode entrar se o aso dele tiver vencido ele não passa na catraca então você pode ter outros tipos de validação para esse tipo de coisa mas o que quer dizer aqui que esse cara aqui é esse módulo aqui acessar perímetro liberar forçado lembra que o segurança libera forçado como é que foi imaginado o recurso o monitor touch não tem teclado o cara vai clicar no botão no monitor touch vai digitar lá o motivo no tecladinho aqui vai dar confirmar e vai liberar forçado segurança antes ele se autentica com o crachá e o sistema identifica que ele é segurança pode fazer cada computador controla uma catraca todo sistema de segurança você vai ter um micro controlador controlando a catraca você vai ter lá o sistema que vai se integrar com o seu pensando o seguinte ele é a catraca é um ente que você compra de um terceiro entendeu ela vem com o programa dela só que você tem que integrar com o seu então tem um micro controlador ali que conversa com o seu sistema e que conversa com ela você vai ter um serviço que vai estar disponível que elas vão estar se comunicando com esse serviço mas tem um é porque aqui tinha uma interface de um computador mesmo controlando esses torniquetes a ideia desse tempo foi pensada assim mas toda catraca tem um micro controlador dela se é uma catraca inteligente tem catracas que funcionam offline por exemplo você cadastra ela com quem tem permissão e não é online a integração tem catraca que funciona offline e online só que ela tem um serviço que vai estar alimentando ela vai estar lendo esse serviço e esse serviço vai estar no mesmo tem um protocolo de comunicação entre as duas e o seu sistema está rodando aqui e aí abre uma porta canal normal etc mas tem tem vários modelos de controle de acesso que você está fazendo quando você fala disso é cabo de rede cabo de rede é fácil de chegar ela tem a porta do cabo de rede e o cabo de rede que chega nela é o cabo de rede mesmo qual é o cabo de rede tem ela tem um IP ela funciona ela tem um painel de administração dela ela tem um software dentro dela ela tem um circuito integrado dentro dela essas catracas hoje não são mais o ente isolado não elas tem um circuito integrado dentro dela que tem comunicação e elas enviam sinal antigamente você usava a porta RS232 por exemplo tinha uma porta serial que você comunicava com ela e aí ela mandava os sinais na porta serial diversos protocolos diferentes mas hoje em dia você usa rede hoje em dia a maior parte da comunicação de equipamento é feita com cabo de rede por que cabo de rede? é fácil de chegar até o distribuidor se tiver a grande distância você põe um conversor de fibra passa 10 quilômetros de fibra até outro lugar põe um conversor de fibra lá e tá maravilhoso não, é rede, cara não existe um switch de casa switch e rede pode ser usado pra catraca ou pra outras coisas entendeu? ela usa a rede TCP e IP normal ela tem um IP ela é um equipamento em rede tá ali você pode ter no seu switch só catraca? pode mas é rede não faz sentido você mandou você meteu uma rede lá num ponto a 10 quilômetros se o cara quiser usar o computador lá você não vai usar aquele switch? vai quiser colocar um wireless lá você não vai usar aquele switch? claro que vai tá na sua rede põe o wireless lá por que que eu tô mostrando isso aqui, gente? pra gente ter ideia de como o modelo se integra com a sua ideia de sistema e o sistema de desenvolvimento aqui tem o ator tempo tá vendo? importação de dados o ator tempo é um serviço isso aqui é um serviço Windows que ele fica rodando tá? ele vai rodar esse cara aqui que era importação fazendo várias coisas diferentes e aí criei uma tela de teste pra testar a importação e o modelo de dados que é aquele cara aqui que a gente viu que aí eu vou mostrar pra vocês um pouco mais pra frente como é que a gente faz o modelo de dados deixa eu achar aqui o modelo de dados é esse cara aqui ele é esse cara aqui aqui tá a classe aqui estão os métodos da classe push e aqui estavam as classes é que o Visual Studio 2022 nem tem o designer ele não vai abrir o previsto tá dando uma clareada nessa ideia? então vou interromper aqui pra depois do intervalo a gente voltar eu vou interromper aqui